Agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. A correia de transmissão da política é o discurso. Discurso nos palanques, nos encontros, discurso nas mídias, onde se constrói ou se desconstrói, como mostram exemplos do ontem e do hoje. Bolsonaro, agora, é réu no Supremo, acusado de incentivo ao estupro, e investigado no Conselho de Ética da Câmara por quebra do decoro ao homenagear o torturador Ustra. Por hora, mudou o tom do discurso do deputado, que já defendeu nova ditadura e a morte de uns 30 mil. Discurso a Bolsonaro agora. Apelo humildemente aos ministros do Supremo. Fecha aspas. Há um ano, num restaurante, Danilo Amaral debochou do ex-ministro Padilha e do programa Mais Médicos. Danilo, então, discursou. Nós, otários, etc. Agora, Danilo está nas páginas policiais, citado na delação da família Machado, como sócio da empresa Trindade, que teria recebido 30 milhões no Petrolão. Por décadas, PT e seus líderes discursaram contra a roubalheira do PMDB, PSDB e em favor da ética. Quanto a ética deu no que deu. Nascida na farsa do discurso anticorrupção, a ditadura cairia marcada pela violência e pela corrupção. Combatente contra a ditadura, do MDB nasceria o PMDB de Quércia, Nilton Cardoso, Barbalho, Sarnez, Renan e Cunha, entre tantas outras temeridades. Discursos contra os ladrões do PMDB embalaram a dissidência no partido que se transformaria no PSDB, o partido que compraria a reeleição, entre tantos outros feitos. E os discursos éticos do DEM, do Agripino, do Paulinho da Força? E as manchetes com discursos de personagens que deveriam estar nas manchetes policiais? Júlio Plácido, sócio da J2A Eventos, manifestante recentíssimo, discursava em posts, pregava o assassinato de Haddad Lula e chamava Dilma de vaca. Júlio Plácido, agora, é acusado no escândalo da Lei Rouanet. Nos anos 70, o livro panfleto se tornaria clássico nos enfrentamentos, inescapáveis em tempos de ditaduras. O panfleto radiografava o discurso dos personagens de Walt Disney e chamava-se Para Ler o Pato Donald. Diante desses discursos do hoje, talvez seja a hora da paródia Para Ler o Pato e os Patos. Boa noite.